Aqui pessoal, aqui, meu dedo, tem uma cobra. Não sei que cobra é. Ali ó, é aqui na pontinha do dedo, tá vendo a rosinha aí, tá sofrendo aí, aí. A rosinha. A cobra pegou ela. E aonde é? Não sei que cobra ainda é. Vou esperar um pouquinho e já volto com vocês aí, mostrando aqui com a cobra, ainda não deu para mim ver. Ela puxou a rosinha lá para baixo. Ela vai engolir. E olha aqui no pé da casa, ó. Mas também, olha a sujeirada toda aí, ó. Olha aí. Olha para cá. Água. E eu estou com as crianças aqui, mas eu estou com quatro olhos. Queria ver. Vamos ver aqui, vamos tentar ver. É, desse jeito. Não sei que cobra é. E esse é o mato. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha, meu pessoal querido. Salvei. Salvei essa rãzinha. É uma rã especial. Uma rã diferente. Ela é rã de madeira. De árvore. Olha aí. Essa rã é de árvore. E eu salvei. E eu salvei. Acabei de salvar ela de uma cobra. Está vendo? Estava segura pelo pé. Eu estava dormindo. Acordei aqui na beira da casa. E consegui salvar essa rã, que eu não sei que espécie é. Ela agora está espichadinha. Mas ela gruda nos pés de laranja. Aí. Viu, pessoal? Querendo respirar. French. Como é? A T-A-H A-R 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 A-R